Oi gente, tudo bem? Bora quebrar o jejum desse canal maquiando a minha rainha maravilhosa e poderosa, Dona Nani. Pele madura como vocês amam. Já vou começar com um super spoiler que vai lançar ainda esse ano. É um creme que vai hidratar bem a pele dela, perfeito pra peles ressecadas, maduras, sensibilizadas. E eu capricho na hidratação, gente. Pele madura precisa estar bem preparada pra receber os próximos passos, tá? Na sequência venho com Marmalade na cor Chantilly e a gente vai fazer a técnica de camuflagem das olheiras em pele madura. Sim, super funciona, tá gente? Faço toda a diferença, inclusive. Aplico abaixo dos olhos, espalho com um pincelzinho, dou acabamento, já trago um pouquinho dessa iluminação pros pontos centrais do rosto. Pra trazer mais vício, dar um ar da pele mais saudável. Vocês já conseguem ver como ajuda aí na cobertura. A base escolhida foi a base da Nina Secrets, justamente porque ela é uma base mais leve, mais hidratante, tá? Aí parece que vai ficar clarinho, mas no final vai dar certo, vocês vão ver. E eu aplico com um pincel mais fofinho pra justamente deixar um acabamento mais leve do acabamento também com a esponja úmida. Eu quero que essa pele tenha uma boa cobertura, porém sem acentuar tanto as linhas. Agora a gente vai pro contorno, mais spoiler pra vocês. Começa com um contorno mais clarinho, na verdade. É uma coleção de pipi de cacau que vai lançar esse ano também. Começa primeiro com essa cor mais clara e eu vou criar essa profundidade do rosto dela aos poucos, tá? Na lateral do rosto eu aplico acima da orelha, porque ela já tem um afundamento natural pelo envelhecimento abaixo. Então a gente sobe isso. Esfumo tudo com um pincelzinho mais fofinho, dando batidinhas. Arrastes leves, tá? Pra não tirar a base do lugar. Vou esfumando tudo muito bem. E agora eu vou fazer pequenos pontos com o pipi de cacau mais escuro. Nos mesmos pontos, só que numa quantidade menor, pra criar um pouco mais de profundidade. Dessa forma o contorno vai ficar muito mais natural. Vou conseguir criar uma profundidade com um degradê, trazendo essa naturalidade. Faço contorninho também do nariz com um pincelzinho menor. E bem pouquinho produto, realmente. Dou uma empinadinha ali na ponta, aplicando o contorninho na pontinha do nariz também. Vou esfumando aos poucos. Vou construindo esse contorno aos pouquinhos. Agora a gente vai pro corretivo. Usei esse prolonguer da MAC, que é mais líquido, pra trazer os pontos de iluminação. Então vou aplicar ali no cantinho interno do olho, fazendo um lifting ali na lateral do olho. Queixo, testa, aplico dando batidinhas. E no nariz também. Volto com a esponjinha úmida e vou dando batidinhas concentradas. Não arrasto muito, porque a minha ideia é manter esse corretivo no lugar. Aplico também ali na lateral da boca pra fazer o efeito lifting. E deixar esse rosto mais esticadinho. Vou dando acabamento com paciência, tá, gente? Agora, Marmalade Chantilly Combi Peach Cherry. Misturo essas duas cores e vou pro blush. Vou aplicar um pontinho ali em cima, docinho, pra cima, tá? Na lateral do rosto. Aplico com um pincelzinho menor. E vou dando acabamento esfumando aos poucos pra construir esse blush também. E agora eu venho só com o Marmalade Chantilly, aplicando no ponto alto da maçã, pra trazer iluminação. E também nos pontos centrais do rosto. Tudo com os dedos, por enquanto, tá? Agora, light up na cor Light Crystal, pra trazer mais iluminação. Vou aplicar ali abaixo do olho, tá? Aplico dando batidinhas com o pincel. Gente, sério, esse pó é perfeito pra pele madura. Ele não acentua as linhas, não craquela. Ele tem ácido hialurônico, que ajuda a manter a umidade do lugar. Fica perfeito. Olha isso, gente. Nem parece que eu apliquei pó. E agora, no restante do rosto, eu vou usar o Seal Up, na cor Translucent. Também com pincelzinho. Eu vou construindo essa selagem aos poucos, pra realmente ficar mais natural. E a pele fica extremamente aveludada, gente. Olha essa pele. Os pós de BM são os melhores pra pele madura. Não tenham dúvida disso. Agora eu vou vir com o Blush Harmony, da MAC. Dando pequenas batidinhas ali em cima do contorno, pra selar esse contorno. Nariz também. Vou esfumando tudo muito bem. Aos poucos, construindo esse contorninho. E eu tô caprichando, gente. Apesar de estar esfumando bem ali o contorno, eu quero trazer jovialidade pra esse rosto. Então, eu preciso criar essas sombras, tá? Corretivo prolonguear nas pálpebras agora, pra preparar. E eu vou usar essa paleta da Mari Maria. Vou começar pela pálpebra inferior, abaixo dos olhos, esfumando com o marrom. Pra eu conseguir pegar a altura da pálpebra da minha mãe, da pálpebra fixa, imóvel, superior. Com os olhos abertos. Assim eu consigo ter maior noção do caimento da pálpebra. Agora, com um pincelzinho de esfumar, que eu vou construindo esse côncavo. Primeiro com o marrom mais clarinho. Depois com o marrom um pouco mais escuro. Vou esfumando bem. Agora, no canto interno do olho, eu vou vir com uma sombra opaca, clarinha. Pra trazer ponto de iluminação. A minha mãe não abre mão, gente, de lápis na linha d'água. Pra fugir um pouco do preto, eu usei o marrom e esfumei bem por fora pra criar um degradê. Ela é apaixonada por lápis preto. Não tem como fazer maquiagem nela sem usar lápis preto. E a gente precisa respeitar o desejo das nossas modelos. No caso da minha mãe, né? Eu não sou nem louca. Aplico também esse lápis na pálpebra superior. Pra trazer um pouco mais de profundidade e harmonia pra esse esfumado. Dou acabamento com o pincelzinho. Aí eu venho dando mais acabamento, né? Puxando um pouquinho, alongando um pouquinho mais esse olho com um pouquinho de pó. Porque assim ajuda a deixar um degradê mais suave dessa pálpebra. Correção das sobrancelhas. Eu capricho na correção porque ela também gosta das sobrancelhas mais marcadinhas. Ela já tem naturalmente a sobrancelha arqueada, tá, gente? Então ali eu só mantenho o formato da sobrancelha dela mesmo. Super spoiler! Fixador de sobrancelhas, gente. Vem em breve, viu? Máscara de cílios da Brutavares. Eu adoro aplicar com esse aplicadorzinho menor. Principalmente quando a pessoa tem agonia, que é o caso da minha mãe. Cílio postiço só no cantinho externo pra dar aquela valorizada. E aplico também o delineador ali, rente aos cílios, pra dar acabamento, tá? Vou dando acabamentozinho ali com o lapizinho preto só no cantinho externo da pálpebra dela. Nos lábios. Bora pros lábios. Ela queria batonzão. Ela veio pra arrasar nessa maquiagem. Ela queria tudo, tá? Então eu fiz um contorno com Bipit Cacau mais escuro. Foi contornando a boca dela com um pincelzinho de precisão. Com muita calma. Pra eu conseguir pegar todos os vinquinhos do lábio. Não ficar com aquele lábio, tipo, marcadinho assim. Com as linhas marcadas, sabe? Então eu vou aos poucos construindo esse contorno labial. Pincel de precisão nessas horas é essencial, gente. Porque ajuda muito, tá? E tem que ir aos poucos mesmo. Dou um acabamentozinho no lado externo, com um pouquinho de corretivo. E esfumo o centro desse lábio. E pra finalizar eu venho com Bipit Cherry pra fazer essa boca mais carnuda e escura. Ela queria um bocão. Então a gente caprichou no bocão. Esfumo também o Bipit Cherry e finalizo com gloss. Que vai dar bastante volume. O olhinho dela tava lacrimando um pouquinho, gente. Depois eu ajustei. E tá pronta, gente. Olha esse antes e depois. A maquiagem tem um poder absurdo de trazer autoestima. Minha mãe ficou se amando. Tirou várias selfies. E é isso que importa pra mim. Ver a pessoa que tá sendo maquiada com autoestima lá em cima. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.